Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí o Frank aí, firme e forte o menino, já garantiu aí, tá todos os buffers cheios, tá tudo tranquilo, mas eu tô com menos 42 trabalhadores, vamos lá, vamos fazer alguns ajustes aqui na parte da população, isso aqui eu não preciso de mais nada disso aqui, né, isso aqui ó, veículos aqui já era, isso aqui eu não preciso de mais nada, o escritório do Capitão fica aqui, essa aqui é a parte da fabricação, deixa eu ver o que eu pesquisei aqui, navio em batalha, computação básica, terminou, tá, beleza, então eu já posso começar a fazer os mainframes, né, pra ter Teraflops aí disponível, eles estão já tirando essa parte da montanha, essa parte aqui eu não coloquei ainda pra começar a derrubar material aqui, porque eu quero, antes de chegar no ouro, eu quero primeiro terminar esse lado aqui, que aqui eu vou fazer minha mega produção de água, mas eu acho que não vai ser tão mega porque não tem muito espaço aqui, tá, mas é, eu vou fazer um contrato do, pra fazer fertilizante, né, que isso aqui é muito fundo isso aqui, porque isso tá demorando tanto assim, e a gente vem expandindo daqui pra cá depois, ó, libera essa área aqui primeiro, depois a gente vem expandindo daqui pra cá e usa aquele ali pra fazer o próximo contrato, porque esse contrato aqui ele já tá garantido. Eu poderia até usar essa área aqui, mas eu quero focar em outra coisa, eu tô tendo aí alguns déficits aí de Unity, às vezes, e eu quero manter pelo menos o impulso de saúde 2 pago com Unity, e a gente pode trocar, é, tirar o impulso 2 de comida por população. Será que depois eu pretendo ainda expandir esse aqui, né, dobrar esse cara aqui, mas antes de dobrar ele, eu preciso de uma produção de água decente. Então, o que 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 tá acontecendo aqui, os dois tratores, dois não, né, tem alguns tratores aqui, ó, aqui, que eles tão tentando chegar lá pra limpar essa área aqui, só que eles não conseguem, por causa dessa esteira aqui, né, só essa esteira mesmo? Não, não é só essa esteira, eles não conseguem passar por aqui também, aqui eles não conseguiriam passar, Deixa eu ver aqui, é esse cara aqui, é esse cara aqui, tá plugado? Ah, tá, tá aqui, ó, tá plugado em nada, quer dizer, tá plugado na parte de cima. E esse meu déficit de plástico também não tá muito legal, então vamos começar, talvez, é que tá vendo, o diesel também não tá sobrando muito não, viu? Eu já tô colocando pra entregar lá o material, acho que já posso até levar já, né, é entregar carga. Pra eu já liberar outro, outra plataforma de petróleo, e aí eu vou precisar de unit pra isso, então o meu unit vai começar a cair demais. Então, pra resolver esse problema, a gente precisa fabricar os eletrodomésticos, né, então, ó, liberou a montadora robotizada, boa, só precisa de quatro teraplops pra cada uma funcionar, né, então não vale a pena ainda. Ainda não tenho os teraplops, eu poderia até fazer a parte do mainframe, onde é que ele fica mesmo? Deixa eu ver aqui. Pica main... Não é mainframe o nome? Mudou? Ih, rapaz, não sei o nome mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver na pesquisa, talvez tenha mudado como é que é o nome do cabra. Não é a base de dados, a base de dados é depois que já tá fabricando, é aqui. Ih, rapaz, aqui, ó, computação básica. Computador principal, mudou, traduziram, era mainframe. Computador principal, esse cabra aqui, de ouro, pra construir ele, o resto eu já tenho tudo. Ele gasta uma quantidade razoável aí de energia, né, ele precisa de 15 de manutenção por mês e 12 pessoas. E ele me libera... Quanto teraplops ele libera que eu não lembro? Oito teraplops cada um. Se você quiser, você leva só com esses caras aqui, tá? Até o endgame, você termina o jogo sem precisar entrar na outra computação, se eu não me engano. Você não é obrigado, não, a fazer a parte aqui do datacenter. Aquilo é muito mais eficiente, né? Esse cara aqui, ó, o computador principal, ele é só pra você dar o início. Eu consigo trocar ouro, tá? Eu consigo fazer alguns já. E... deixa eu ver o que eu tenho aqui de trocas. Eu deveria conseguir trocar ouro. Tem um contrato de ouro. Que é diesel por ouro, ó. Esse contrato aqui, se eu não me engano, eu sempre passo ele. Até eu ter minha extração de ouro. Não é um contrato tão ruim assim, né? Porque é pouco ouro que você precisa. Então você deixa ali um armazenzinho ali, só que você tem que pagar pelo contrato, né? Esse é o problema. Mas vamos focar aqui, ó, no eletrodoméstico. Então, vamos desenvolver aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara pra cá. Vou fazer aqui, ó. É um lugar mais vazio. Aqui, ó. Eu coloquei isso aqui, aqui, aqui. Ah, tá. Eu tava construindo o par dos veículos. Eu vou querer produzir... Hum... Eletrodomésticos... Aqui, ó. Vai eletrônico, eletrônico 2 e aço. A produção dele. Mas não é esse aqui. É esse aqui, ó. Bens domésticos. Eu tô viajando. É esse aqui. Bens domésticos. Vai vidro, aço e madeira. Né? Vidro e aço eu consigo produzir em larguíssima escala. Né? E vai muito vidro nos bens domésticos. Madeira eu tenho infinita pra sempre. Né? Então madeira também tá garantido. Esse cara aqui consegue produzir 16. Esse cara aqui. Se eu der upgrade nela pra robotizada, ela consegue produzir 32. Desses bens domésticos. Atualmente, com a minha população de 4 mil e pouco aí, quase 5K, o consumo seria de quanto? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Módulo de bens domésticos. O consumo atual seria de 48. Pra produzir sem parar, né? Pra deixar atorando aí infinitamente. E aí eu garantiria 2,8 unit por mês. Seriam duas montadoras robotizadas, né? Só que aí como a população vai dobrar, no caso seria um 4, então, robotizada. Vamos ver aqui, ó. Montadora robotizada. Ela faz, né? É, ela faz. 32, ó. Daria 64. Tá, vamos fingir que são 4, tá? Eu gosto de trabalhar com números grandes. Então seria isso aqui, ó. Sempre deixo um espacinho. 2, 3, 4. Não tem muito segredo, né? Os materiais que entram pra fabricar isso aqui são materiais que já tem. Vidro, aço, madeira e saiu bens domésticos do outro lado. Então um armazém grande pra cada e pau na máquina, né? Armazém grande pra cada. Tem que dar mais um espacinho pra eu usar o elevador, né? Eu até posso fazer sem elevador, mas eu gastaria espaço aqui lateral, ó. Aqui eu gastaria espaço do mesmo jeito, tá? Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, certo? Aí eu colocaria esses dois pra vidro, um pra madeira e um pra aço. Eu nem fiz o vidro 2 ainda, né? Dois pra vidro, um pra madeira e um pra aço. Será que vale a pena? É, a princípio não vai valer a pena porque eu não gastaria tudo isso, não. Só tô 48, só seriam duas, uma e meia dessa aqui, na verdade, a princípio, né? Na maneira que eu tô aqui agora, eu gastaria uma e meia dessa aqui, ó. Mas eu já quero deixar pronta a produção pro dobro dessa população aí. Então, eu teria um buffer aqui? Sempre bom ter um bufferzinho, né? Bufferzinho pequeno. Pô, mas se eu vou colocar o buffer pequeno, não faz sentido eu colocar esses armazéns gigantes aqui, mas não faz sentido. Basicamente isso aqui, ó. Aí teria que ficar todos do mesmo lado, né? Esse aqui pode ficar até um pouquinho mais pra frente, assim. Um espacinho pra trás. Três itens. Tipo isso aqui, ó. Assim, eu colocaria aqui os elevadores. Um de altura nesse, dois de altura nesse. Eu errei esse aqui. E três de altura nesse. E aí as entradas... Bom, o primeiro não precisa. É, precisa porque pelo chão não tem como passar, né? Sempre vai... Sempre bom usar o elevador disso. E aí aqui, ó. Um de altura. É o contrário, né? Entrada pra lá. Esse aqui, dois de altura. Certinho. Tá invertido esse aqui, né? Esse aqui, três de altura. Inverte aqui. Aí puxa. Só ir puxando agora. Poupi esse aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Vou fazer a entrada aqui. Tem que ser automática, tá? Tem um bufferzinho ali. Vamos dar uma olhada aqui? Como é que tá a situação da minha base? Que é sempre bom. Tá verificada? Porque o vidro tá saindo daqui atualmente, ó. Hum... Tá com uma faltinha de areia, né? Tá. O que aconteceu com vocês aí? Vocês não estão extraindo areia. Estão extraindo porque... Tem areia pra extrair na área onde eles estão. Mas aqui tem, ó. Tem bastante areia isso aí. Deixa eu dar upgrade nessas aqui também, que elas ainda não estão como mega, né? Toma. Toma. Tá certo. Então vamos lá. O vidro sai daqui, a madeira tá passando aqui e os dois se cruzam aqui, ó. Vidro e madeira. Eu só precisaria trazer o aço pra cá, que tá aqui. Não tá difícil, hein? Não tá difícil, não. Essa produção, ela pode ficar tranquilamente em algum lugar por aqui, ó. Algum lugar por aqui pra produção de eletrodoméstico. É uma linha reta até a entrega lá. Por aqui. É um ótimo lugar. Vou já até levar pra lá. E aí talvez eu nem use os buffers. É bom ter os buffers, porque aí não atrapalha as outras produções, né? Ficaria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse aqui. E aí o aço entra nesse do meio. Só que eu não posso usar a montadora robotizada ainda, né? Tirar ela. Quando puder dar upgrade, eu dou. Deixa eu tirar ela daí que tá me zoar. Montadora 2. Aí vai ser... Aqui, ó. Bens domésticos. Pró-rola, cola e cola. E aí é só sair plugando agora essa esteira aqui, ó. Assim. Bens domésticos chegando, hein? Pera 2. Levadorzinho é bom demais, né? Aí os caras devem matar a pau. Só falta o trem agora, hein? Beleza. Certo. Eu acho que vai ficar aqui mesmo, viu? Linha reta praticamente pra entregar na cidade lá, ó. Poderia talvez até... Trazer pra cá, ó. Esses bagulho aqui que tá coletor de água aqui. Isso aqui não serve mais pra nada, tá? Isso aqui é besteira, mano. É besteira. Tira tudo. E não serve pra nada, na verdade, o jogo inteiro, vai, mano. Vamos ser sinceros, isso aqui é uma porcaria. Muito mais viável você ruxar a bomba d'água e já começar a extrair a água do... Isso aqui é... Mano, é piada isso aqui. Tira isso aqui. Eita, acabou meu unit. Pera aí. Vamos... Vou dar uma ajeitada aqui. É, para. Bom, decreto industrial, não posso tirar aquele ali. E detalhe, tá? Depois que a gente tiver com entrega garantida, a gente pode até fazer uns decretos industriais aqui, ó. De economia. Tá? Economia de manutenção, economia de combustível, economia de água. Né? Que é o... Desses aqui eu acho que é o mais desnecessário. Né? Temos impulsos agrícolas que a gente pode pagar também pra fazer. Né? Aumenta o rendimento da fazenda. Lá no nível máximo lá, ó. Mano, é 10% cada um. É 4,5 de unit custa, né? Então dá muita comida. A gente pode ir intercalando esses upgrades aí. É... Aí, a saúde já arregou. Eu vou precisar do plástico, mano. Não vai ter jeito. Enquanto eu não voltar a produzir plástico, minha saúde vai dar problema. Deixa eu colocar o decreto aqui da... Da saúde 1. Mesmo eu não tendo no momento. Mas já já eu vou ter. O que tá faltando aqui que não tá dando a... É água de novo, mano. Ô, sacola essa água. O que tá acontecendo aqui? Puta, esgotou outra vez. Vamos ver aqui. Acabou o cloro. É sacanagem acabar o cloro, né? Na verdade, acho que eu sei qual que é o... Hum, olha o lixo. Hum. Não tá dando conta mais não. Essa minha produção aqui, ela depende do consumo de água da... Por que que não tá saindo água aqui? Esses caras aqui, eles estão com prioridade 2 na produção de energia. Vamos botar eles 1 de novo? Tá produzindo pouca água aqui. E aí produz, por consequência, pouco... Tá de um lugar onde disponibilizasse o cloro melhor, né? Seria esse cara aqui, ó. Não, não é esse cara aqui não. Vou fazer outro lugar. Que tenha salmoura. Cadê? Aqui. Onde é que tem bastante salmoura? Acho que é aqui, né? É aqui. Mas aqui não chega automático. A salmoura, ela tá saindo por aqui, ó. Ah, verdade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui, pô. A produção? Esse cara aqui não produz o cloro? Por que que não tá chegando a salmoura aqui? Primeiro tá indo pra produção de sal. Pô, isso tá me atraso. Pô, pra caramba, hein? Ficar sem cloro é o seguinte. Esse excedente que tá aqui do lado. Pluga aqui, ó. Tem 16 de cloro. Ele produz bastante, mano. 96 por mês. Isso aqui enche rapidão. Só não tava produzindo mesmo. Por falta de água salgada. Vamos dar uma pausa aqui rapidão nos laboratórios. Pode pausar tudo isso aqui, por gentileza. Aí, só pra o Unit voltar ali, dar uma subidinha. E vamos terminar esse negócio aqui dos eletrodomésticos. Porque o Unit tá me dando trabalho. Eu só tava decidindo se eu ia fazer aqui mesmo. Ou se eu ia trazer pra cá, ó. Como o meu lixo também parece que já vai começar a dar problema. Podia fazer essa área aqui como tratamento de esgoto e tratamento de lixo. Só que aqui ainda vai cair material. Porque, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou... Vai descer. Posso fazer o tratamento do lixo aqui, ó. Vou fazer aqui. Pera aí. Eu tenho uma BPzinha linda pra isso. Aqui, ó. Update 1. Cadê o lixo? Aqui, ó. 110 de pop. Tenho 106. Tá bom. Aí, que coisa linda. Eu só pôo ela no chão aqui que eu não lembro como é que ela funciona. Entrada do gás. Duas estações. Ah, tá. Eu já trato aqui nela já. E tem uma saída de enxofre. Só preciso que o lixo entre aqui, né? É isso. Deixa eu recortar aqui. E vamos virar esse cara pra cá. Assim, ó. Será que vale a pena? Porque depois eu vou fazer as entregas de água pra cá, viu? Essa linha de casas aqui eu pretendo tirar depois. Ah, por enquanto eu vou fazer aqui, ó. Por enquanto eu vou fazer aqui. Vou meter uma ponte aqui logo. Tá vendo como as coisas vão aparecendo? É... Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver qual que é a distância aqui do negócio de repolha de lixo. E aí já fica automatizado, já. Coleta de resíduos. Vou deixar um pouco mais pra cá, então. Aqui. Atualmente, quanto de resíduo eu tô produzindo? 920. Cada uma dessas plantas aqui, dá pra fazer com hidrogênio, ó. A queima. Mais a água. E sai o vapor, né? O vapor retorna. Aí só usa um pouquinho de água. Tá enchendo lá, mano. Uma reservatória de lixo precisou. Tomar a frente aqui. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Pronto. Dá pra pagar. Quer dizer, dá pra construir. Pagar não dá. Por enquanto ainda não dá. Cada uma dessas aqui vai processar 144. Não, 920 é o armazenamento, né? Veja. Aqui, ó. Resíduos. Os últimos 120 dias. Que graça de gráfico é esse aqui. Caramba, eu não lembro onde é que mostra produção de resíduos. Tá, já vamos apagar, então, esse aqui, se der, ó. Não, 6.4. E esse aqui eu vou trocar pra hidrogênio. Em vez de gás natural. Não tem cheio. Por enquanto é isso. E a gente vai liberando as fábricas aqui conforme necessidade. É, onde é que eu parei? Lá nos eletrodomésticos, né? Vamos lá. Madeira, vidro e aço. É o que eu preciso aqui, mano. Os pets daqui, ó. Certo. Um encaixe aqui. Elevador plano. Ao contrário. Pra cá. Converte esse cabra aqui. Puxa daqui pra cá. Madeira. Esse aqui é só copiar e colar. E esse aqui também. Na verdade, esse aqui é um pra baixo, né? Eu não consegui vir pro aço aqui em linha reta. E, rapaz, não vai deixar eu colocar o troço aqui, ó. Pronto. Construir isso aqui primeiro. Deixa eu liberar aqui a construção. Vamos acelerar o jogo. E agora é só trazer o aço. Tá no esquema aqui, ó. Mais ou menos no esquema. Consigo fazer uma gambiarra aqui. Consigo. Vambora. Pra cá. Pra cá. Encaixa ali, né? Bom. Tá medindo muito, não. Encaixa aqui logo, sem elevador mesmo. Beleza. Esse aqui eu consigo pagar, pelo menos? Esse eu consigo, certo? E aqui é bens domésticos. Pra começar a dar esse boost aí no unit. Gente, não tem jeito não. Deixa eu ver se eu consigo entregar aqui. Vai aprimorar pra seis. E fazer a entrega. Aí. Show. Eu tô notando que eu tô com baixa produção de peças de construção. Tá faltando bloco de concreto, Marcelo. É por isso. Apesar de tá chegando aqui de maneira... Ah, não. Tá chegando agora os blocos de concreto. Deu uma parada, mas voltou. Ah, tá. Sabe por que que voltou? Porque eu coloquei prioridade 1 aqui de novo na produção de energia aqui, ó. E aí voltou a produzir água nessa parte. É por isso. Agora eu tenho cloro de novo, ó. Aí. Boa. Vamos ver se deu certo aqui, ó. Minha estação. Bom, o cano pelo menos não tá cheio. É um bom sinal. Vou ficar com o cólera aí. Deixa eu ver aqui. Beleza, ó. Saída da água, ok. 293 de água por mês. É o que eu falei. Pra dar esse boom populacional agora... Tá, isso aqui sai fora então agora. Não preciso mais disso aqui, certo? E não preciso mais desse daqui, ó. Então a gente pode tirar ele. Eles vão levar pra lá automático. Então não preciso nem disso. Não preciso mais de batata. Nem isso aqui. Esse aqui eu também não preciso. Nem esse e nem esse, certo? E esse aqui também não. Posso pagar pra levar embora esse lixo pra lá? Ou fixeis. Melhor não, né? Melhor não. É que eu já tô trabalhando com os gás de escape, né? Certinho. Vou botar aqui uma ponte. Ó. Vai ficar bonito. Duas pontes. Ó. Chique, ó. Deixa eu mostrar. Quando for, vai me atrapalhar aqui em alguma coisa. Tenho certeza. Certo. Temos uma retirada automatizada agora de lixo, né? Não precisa mais de caminhão pra ficar tirando lixo pra lá e pra cá. Meu gás de escape travou. Porque esse aqui tá pausado, né? Ele construiu, mas... Aí, agora vai. Beleza. Chegou hidrogênio. Queima tá acontecendo. Beleza. Resolvido aqui. Eu não consigo, porque eu não tenho bloco sobrante. Eu vou comprar alguns. Aqui, ó. Trocar por madeira. Eu consigo pagar essa ponte aqui. Beleza. O unit voltou a subir. Resolvemos o problema aqui. Resolvemos o problema aqui. Produção de... Cadê? Começamos a armazenar agora. Os bens domésticos. E... Por enquanto, vamos fazer a entrega no caminhão. Porque tá bem tranquilo. Eu vou colocar aqui a entrega dos bens domésticos. O módulo de bens domésticos. Pronto. É ruim que o buffer deveria estar aqui, né? Deveria colocar um buffer aqui de bens domésticos. Vou fazer então aqui. Eu com certeza vou mexer nisso aqui depois, tá? Entrega rápida. Bens domésticos. Manter cheio. Pronto. Isso é mais fácil. O buffer fica aqui. E eles vão consumir quase 50 bens domésticos por mês. E vai me garantir 2.8 de unit. Muita coisa. Que já paga a outra plataforma de petróleo. Entregar carga. Vambora. Certo? O vidro meu deu uma baixada. Dá uma olhada aqui na minha produção de vidro. Eu já tenho vidro 2. Não seria uma má ideia já colocar o meu vidro 2 pra funcionar, né? Deixa eu dar uma olhada na BP como é que ela é. Cadê? Aqui, ó. Vidro. Vidro brabo com sucata. Esse aqui é brabo mesmo. Vamos ver como é que ela é a BP. Ela tem uma produção bruta isso aqui. Deixa eu só pôr ela no chão. Eu preciso lembrar o que ela faz. Traver um caminhão ali, ó. Vou tirar ele dali. Eles não passam por dentro de blueprint. Sucata. Tá. Saída de scoria aqui, né? Por que tem saída de scoria? Isso aqui não produz scoria. Ah, tá. Mas o vidro produz. É que esse aqui é mais eficiente, ó. Ele transforma 48 de vidro fundido em 72 de vidro. Aqui tem as três misturas, né? Areia, calcário e sal. Quanto de população isso aqui usa? 184. E aí somando com o que vai sobrar daqui. Inclusive acabou o vidro, ó. Mas é por falta de areia, viu? Ai, caramba. Os trator não conseguem voltar pra cá. Eu coloquei eles pra dar upgrade. Eles conseguem passar por aqui, ó. Acho que sim, né? Conseguem. Vamos criar aqui uma passagem aqui pra eles. Eu acho que eles conseguem descer aqui, ó. Vem uma passagem aqui, ó. Pera aí. Tá certo? Ah, tá certo. E aí cheio de areia aqui pra pegar, ó. Desse lado. A gente pode fazer um aterrinho aqui, ó. E depois eu pego toda essa areia pra mim. Só jogando um aterrinho aqui na lateral. Aqui depois é só sair escavando. Aí vambora. Tirou. Agora eles conseguem passar pra cá, ó. Vamos ver se eles estão vindo. Nem se mexeram. Então eles não conseguem. Mas aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso determinar. Ah, os caminhões passam aqui. É, são eles que não passam. Deixa eu mandar ele vir pra cá pra ver um deles. Vixe, parei de pegar calcário. Parei de pegar areia. Porque eu coloquei pra dar upgrade. E eles saem de lá de volta e não retornam, né? Vamos ver aqui, ó. Ele consegue passar sim, ó. Ele consegue passar. É que não tem nada aqui especificado pra ele fazer aqui. Vamos pegar a torre agora da areia. Seria essa aqui. E a área dela é aqui, então. Ah, já tá especificado já um local aqui de escavação. É só fazer isso aqui, ó. Tá errado, né? Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Aí, boa. Vamos dar uma alisada. Assim. Tem muita areia que tá no mapa ainda. Pra ver onde vocês estão vindo. Tá vindo, tá vindo. Beleza. Vou botar a ponte aqui. Tecnicamente não precisava mais. Ah, essa ponte 1 só vai peça de construção. Não vai bloco. Esquecido. Pronto. Pronto. Já voltou. Energia pingolou. Aí já voltou. Beleza, ó. Meu Unity agora. 5.94. Significa que agora, talvez, eu já consiga trabalhar com as duas plataformas ao mesmo tempo. Acho que eu nem vou dar... Vou só aumentar aqui, ó. 108 de população. E aí eu trabalho com as duas plataformas ao mesmo tempo. Porque essa aqui tem 104 anos. E essa aqui tem 240 anos. Acho que dá pra trabalhar assim por enquanto. Certo. Então resolvemos o problema do Unity. Agora vamos ver esse negócio do plástico. Eu acho que não vai valer a pena aqui que eu tô gastando esse combustível. Então não tá tendo sobra. É bom ter um craqueamento só pelo menos pra quando sobrar? É bom. Tô falando aqui de produção de 36 vezes 8, né? 288. Na estação de craqueamento, eu consigo processar 24. Vixi, Maria. Eu faria de mais de 10 pra poder processar todo esse diesel. Mas a questão é que um pouco desse diesel, talvez depois eu vou transformar num contrato, né? Deixa eu ver como é que eu deixei esse cara aqui, ó. Eu posso colocar aqui dois módulos de líquido aqui nessa ponta aqui, ó. Deixa eu ver, quer ver? Vou aproveitar aqui os módulos de líquido. Eu acho que eu não tenho como pôr o contrato no mesmo local, né? Onde tem a entrada. Acho que não dá. Não dá, eu teria que cancelar essa busca de urânio. Que no momento eu poderia até cancelar mesmo, porque tá cheio aqui, ó. De haste de urânio. E aqui também tá cheio. Mas aí eu iria fazer isso pra quê? Só pra pegar o ouro? É que no momento eu não tô precisando do ouro. Não, deixa assim por enquanto. Tem outras coisas na frente pra resolver. Ih, rapaz. Olha o que tá queimando diesel aqui. Esses cabras tão queimando diesel aqui, por quê? Ei, Marcelo. Tá de brincadeira, pô? Aí, pronto. Eles tão lá sub-nob, mano. Por que que eles estavam queimando diesel? Tá, vamos resolver nosso problema do plástico com milho mesmo. Vamos lá. Eu já tenho tudo pronto aqui, ó. Aqui eu tenho uma produção... Uma média aí de 12 milho por mês. Né? Quando sai a produtividade. Esse cara aqui consegue processar 12 por mês. Eu teria que aumentar a produtividade desse aqui, né? Já é estufa 2? Por que que não é estufa 2? Por que que eu não consigo dar um upgrade nessa estufa? Não tá aparecendo, ó. Tive que colocar manualmente aqui o upgrade dela. Vou dar um upgrade aqui nessa estufa. Não vai adiantar muita coisa, porque eu só consigo processar um milho aqui, ó. Uma produção de milho. Mas pelo menos vai armazenando o buffer ali. Então, rapaz, eu tava pensando aqui. É que essa produção de plástico aqui, ela já tá praticamente... Ela já é feita basicamente aqui pra produção de eletrônico 2, né? Não faz muito sentido isso aqui, não. Certo é eu aterrar aqui a camada de terra que tem aqui, a altura? Ou fazer uma produção aqui de plástico, ó. Aproveitar que tá aqui no esquema. Bom, vou usar isso aqui. Desconstrução que é água. Por enquanto, pelo menos pra isso eu tenho. Né? Essa tubulação de água aqui tá... Torando aqui, ó. Água não é problema. Acho que eu tô até despejando vapor já, né? Ou não? Parou? Parece que parou. Mas água não é problema, não. Como eu tenho muito urânio... Ih, encheu aqui, ó. Isso não é bom. Enquanto isso aqui, hein? Tá na hora de começar a fazer o tratamento. Acho que eu posso liberar os laboratórios de pesquisa de novo, né? Esqueci. E a repopulação? Acho que não. Não tenho. Essas pontes aqui também já. Nada a ver mais. Isso aqui eu vou ter que pagar pra tirar, porque eu não tenho onde jogar. Eu faria aqui, ó. Umas quatro pra produção de... A gente pega por aqui mesmo, ó. Não tem problema nenhum. Já passa tudo ali atrás, ó. Uma. Duas. Três. E o vidro, né, Marcelo? Três. Quatro. Um, não dava com o quatro. Tá, eu uso esse lado aqui então pra fazer a produção. Ele tira tudo pro lado de cá. Aí isso aqui vai produzir milho. E aí vai faltar população. Agora eu posso dar uma tirada no impulso... De venda de comida. Ih, meu unit caiu de novo, o que aconteceu? Não conseguiu entregar? O que aconteceu aqui? Ih, acabou o vidro. Tá, mas aos pouquinhos eles estão pegando areia aqui já, ó. É, tem bastante areia que eu posso remover ainda. Mas pra mim é mais importante finalizar isso aqui, ó. Mesmo esse monte de caminhão trazendo pra cá, tá difícil. Eu vou tirar um impulso de comida. Bom, como eu tenho comida ali de sobra, por enquanto, vamos só... Deixa eu ver. Aqui vai mais um desse, ó. Vou fazer a praça agora, certo? Aqui vai me dar mais unit também. E aí eu ponho mais casas aqui. Aí eu não vou conseguir passar. Aqui eu não consigo pôr. Então eu vou pôr aqui, mas depois eu vou ter que retirar, tá? Preciso de mais gente. Como eu tenho unit sobrando, vamos pagar aqui um impulso de crescimento. Propia cola em cola. E paga isso aqui. 38. Uh, deu pra fazer um só porque eu não tenho vidro, né? Que beleza. Deixa eu ver se eu consigo cancelar isso aqui. Tá errado. Cancela, cancela. Tira, 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 tira. É um pra frente. Eu não consigo puxar ali os rabichinhos. É aqui, ó. Bora sair, boa. 87 trabalhadores. Eu consigo engatar aqui. Eu não vou pôr um bicho de fertilizante nesse aqui não, tá? Isso aqui vai ser só água dessa fã. Aí, beleza. Aqui já começa a produção de milho. A gente traz pra cá esse milho. E a gente trabalha com ele aqui, ó. Prazer pra cá, granel. Então, certo? Tá certo. E aí o milho. Ó, o milho. Daqui pra cá. E assim. Já tem pra onde levar o milho. Depois de começar a nascer, já tem saída, já. O que eu tô preocupado agora é com areia. E com calcário também, que eu parei de extrair calcário, né? Vou ter que fazer uma ponte igual eu fiz com essa aqui, ó. Com os tratores que eu consegui passar. O vidro tá saindo de novo, ó. É um bom sinal. Então, eu vou ter que botar outra ponte aqui. Eu vou colocar ela mais pra trás daqui. Que aí essa área fica disponível pra eu pegar areia. Vai que zona isso aqui? O que é isso aqui, pô? Parece que eu tô ficando aqui. Tira aqui, ó. Eu nem sei o que é esse tubo aqui. O que é esse tubo? Uma saída de vapor. Ah, tá. É verdade. Tava o lixo aqui, né? Ó. A areia voltou ali e produção do vidro, ó. Certinho. Se a gente puxar essa água pra cá, ó. Acho que eu consigo passar ela pro lado dessa aqui, ó. Assim. Já aproveito a ponte. Passa ela por aqui, ó. Vai lá aqui. Vambora. Ali, ela encaixa ali, ó. Não vai deixar encaixar nessa curva maluco aqui, ó. Por que ele tá fazendo questão de passar por baixo? É por cima, meu filho. Tá bom. Então fica aí mesmo. Aí eu desconecto aqui, ó. Desconecto aqui. Ele vai dar uma e pouca curvinha macetosa aqui, ó. Apaga. Apaga. E aí o cano eu já consigo matar. Estou usando a mesma ponte ali. Provavelmente farei a mesma coisa com a esteira. Ou eu passo a esteira por aqui, né? Porque aqui já tá tudo já... Comido já. Eu troco essa esteira pra cá. Tiro ela fora. Até onde? Até aqui. Até aqui. Esse cano sai daqui. É inteiro. Até aqui. Pouquinho as coisas vão se ajeitando. Tá de olho na comida, né? Porque eu dei lá. Aí eu tiro lá o impulso, tá? Esse aqui vem pra... Mano, eu vou meter uma ponte aqui, porque eu sei que depois eu vou ter que passar por aqui. Então vamos de ponte mesmo. Olha que dificuldade. Opa, aqui deu, hein? Aí ele encaixa onde, né? Ali. Essas esteiras são bonitas. Deixa eu tirar da beiradinha aqui. Depois pode me atrapalhar. Pra cá e daqui pra... Pronto. Pronto. Apagado. Bora vai. Ponte aqui. E aí agora... Eu meio que consigo tirar boa parte dessa areia aqui agora. Descendo por aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Até onde eu posso ir? Menos seis, né? É, menos seis. É, por enquanto até aí. Acho que é o suficiente. Ó, porque aqui as escavadeiras aqui, ó. Elas conseguem passar pra lá já. E a gente vai editar nessa área aqui. Na verdade, mais pra cá um pouco. Vou editar aqui. Como tem acesso agora por aqui, eu acho que meus tratores já estão vindo. Não estão? Cadê os tratores da... Eles não conseguem passar? Conseguem, pô. Aqui, ó. Hum, acho que eu tirei a areia daqui do único lugar que dá pra descer, né? Eita. Para eles conseguirem chegar aqui, vou ter que dar um caminho pra eles aqui, ó. A escavadeira é doida pra ficar presa, né? É, vou ter que fazer com que eles mesmo limpem o caminho pra eles lá. Então vamos editar essa área aqui, ó. E a gente faz uma rampinha aqui pra eles. Acho que é aqui, né? Ou pra lá, pra lá. Acho que pra lá é melhor. Vai aqui. A altura aqui, então, é assim. E a gente consegue subir pra lá. Acho que é... É seis aqui, não é? Não, é assim. Ah, certinho, ó. Certo, é isso? Tem mais de um, eu acho. Isso, ó. Acho que eles estão vindo agora. Aí, ó. É lento, mas quando chega, resolve. A população bateu o máximo, a comida tá dando uma segurada e eu sabia que você ia ter problema. Tá na cara que você ia se prender. Vou conseguir tirar ele daqui. Vamos ver. Aí, tá vendo? Se você for manuseando, ó, ele vai conseguindo encontrar uns caminhos diferenciados. Mas não é sempre, não. Olha lá, ele dá um rolezinho meio estranho, mas ele sempre vai tentando escavar. Aí, ó. Acho que agora ele conseguiu fazer o caminho, não. Acho que ele joga fora o que tá na pá dele. Tá vendo? Ele fica vazio na hora que... Oi? Oh, oh. Quase, quase. Mas acho que agora os caminhões conseguem chegar aqui pra... Aí, ó. Resolveu. Onde é que tem duas escavadeiras aqui? Cadê ela? E o vidro? Eu acho que, por certo, melhor eu trocar essa BP de vidro por essa aqui, né, já. Ali onde tá mesmo. Só que como tá saindo pra cá toda areia e todo o calcário vem pra esse aqui, ó. Não faz sentido, né, eu levar pra lá. Certo mesmo era eu construir essa BP de vidro aqui mesmo. Aqui, ó. Mais ou menos nessa posição. É assim. Porque aí a saída do vidro é aqui. E aí já encaixa ali direto. Vamos soltar? Solta lá. Só pra putz estar no final do episódio já. Fazer o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eles pegarem aí. Deixa eles se virarem. Se vê lá. Valeu. Deixa eles pegarem aí.